Hoje vamos visitar a tranquila estância de Águas de Santa Bárbara, município com cerca de 5.500 habitantes, a 300 quilômetros da capital paulista. Águas de Santa Bárbara é conhecida pelos benefícios à saúde de suas águas minerais, indicada principalmente para o tratamento de doenças de pele. A cidade possui um clima ótimo e recantos agradáveis, muito procurados para descanso. Os benefícios dessas águas podem ser desfrutados com muito conforto no Balneário de Águas de Santa Bárbara, que possui completa infraestrutura turística e diversos tratamentos. A Cascata Capão Rico é uma queda d'água de 35 metros, cercada por muita vegetação, onde os visitantes podem se banhar. O local possui infraestrutura turística e certamente é um dos principais pontos turísticos de Águas de Santa Bárbara. Visite Águas de Santa Bárbara e conheça suas águas medicinais. Visite Águas de Santa Bárbara